Queria que você falasse um pouquinho agora do próximo projeto. Passar para a galera aí, o próximo Camilo Cavalcante, que a gente vai ver nas telas. Então, eu estou terminando agora dois projetos, dois filmes. Um é um documentário chamado Rua Aurora, é público em todos os mundos, que foi filmado em outubro do ano passado, sobre a Rua Aurora de São Paulo, no centro de São Paulo, e é isso, o título já é quase a sinopse. Você tem todos os mundos ali, que habitam histórias, sobre pessoas, sobre histórias, sobre as pessoas contando as suas histórias, basicamente. E o que une essas pessoas é o fato de todas habitarem, trafegarem nesse universo ali da Rua Aurora. E o outro projeto se chama O Palhaço do Caralimba, que é o que a gente começou a filmar em 2016, enfim, sem recurso nenhum, e agora conseguindo retacionalizar, a gente filmou um de, sei lá, quatro anos, intervalos. É diferente também, porque a gente tem feito... Esse aí foi sem roteiro mesmo, sem roteiro nenhum, digamos assim. E esse processo que eu falei, esse filme eu estou elevando a quarta potência, estou explorando mais isso ainda. É a história de um artista, também no momento de 2016, em feitos, 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 no golpe. Crise política, na falta de palcos, palcos para atuar, ele está ensaiando uma performance, trabalhando na rua, em cima da poética do Dermandei e Gaston Bachelard. Ao mesmo tempo que ele está nesse processo criativo, ele está numa crise, num casamento, e volta para a casa da mãe, volta a morar com a mãe. Então, é basicamente isso, um filme sobre o artista e seu processo, um plano de atriz e política do Brasil, mas é um filme também sobre mãe e filho. E é isso, a gente filmou, eu estava ensino mais, eu não sei. O legal disso é que a gente filmou, na primeira parte, ele está com o cabelo curto, três anos depois, ele está com o cabelo novo. Então, o tempo passa, passa sem maquiagem, passa de verdade, isso é bacana. Você notar a dança que tem, que dá. É isso, eu não sei ainda quando vai ficar pronto, ela está montando, vai ser um... É isso, esse tipo de filme também que você... O filme que tem um monte de trabalho, tem um roteiro, tem um roteiro com uma lógica, mas o filme que você faz sem roteiro, você imagina também, é muito mais tempo da equipagem, de experimentar a montagem, de tentar buscar ali uma... por e lá, uma narrativa, é uma outra... Tudo em cima do que... Assim, o único critério da montagem é só alguém ficar honesto. A palcatrua não entra, não pode entrar. Engrava-se muito, muito, muito mais, filma-se muito, muito mesmo. A pontuação é isso, as pessoas até esquecerem que estão... Estar quietos, estar sentindo matéria, conhecerem muito mais. Hoje em dia isso é possível, com o digital, a fila da minha, que a gente quer ler, que a gente quer ler, que esse tipo de processo era mais... Tem alguma coisa, Camilo, que você quer comentar aí, para a gente deixar? Quanto ao nosso horário aqui também, né? Talvez não tenha sido dita ainda. Não, acho que estou me lembrando aqui, tem mais que posso falar? É, acho que de certa forma, queria agradecer mais uma vez, aqui a você, ao Sesc, a Ana, por essa oportunidade, sempre agora, principalmente nesse momento, no pós-planeto, né? O problema do filme é agora, na tela grande, porque o filme estreou o Engramado, em 2001, no formato... que era no Brasil, então... E eu acho que é um filme pensado para a cinema, para a tela grande ver, que funciona melhor na tela grande, que ele abarca melhor o público na tela grande. Essa coisa que você falou do aspecto visual, como é a paisagem, com o som, então... Na TV, claro, melhor ver na TV, do que não ver também, mas acho que, de certa forma, é um filme para a tela grande. Então, eu estou muito feliz, porque... é isso que está começando a passar agora, né? Passou aqui, vai passar em Piracicaba, passou na Itália, duas semanas atrás, então está na tela grande. Então, isso é muito bom, assim, nesse momento pós-pandiente, que a gente ficou tão enclaudurado, encasulado, encapsulado, né? Estar voltando agora para poder dialogar, poder encontrar, poder reencontrar as pessoas, e celebrar o cinema, na tela grande, porque conversar isso é ótimo. Muito obrigado. Legal, assim. Então, já vou deixar uma dica para vocês, né? Primeiro avisar, como eu falei no início lá, prestigiar aí a próxima mostra que vai ter aqui no Cine Café, próximo mês agora de agosto, são os filmes de terror, com a curadoria do Kleine, mas, em setembro, a gente volta com clássicos que passaram pelo Cine Café. Vai ser um mês com clássicos que passaram. tem umas novidades legais aí. Tem filme com sonorização ao vivo. E nesse pacote, a gente vai reexibir aqui a história da eternidade, que é o primeiro filme de ficção do Camilo Cavalcanti. Eu acho que quem está mais próximo de mim sempre me ouviu falar que, para mim, foi um dos melhores filmes nacionais. olha que eu vi muito de filme brasileiro, desse milênio, dos anos 2000 para cá. Sou apaixonadíssimo. Já vi muitas vezes, já exibi muitas vezes com os amigos lá de casa. E a gente vai passar essa obra-prima do Camilo aqui em setembro. Para quem não viu, já deixa anotado para vir assistir. Quem sabe, se der certo, vamos garantir isso, mas o Camilo pode estar presente de novo nessa sessão aí.